MÚSICA 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 Ele é cachorro, vai pular igual cabrito Canto tava arrumada, limpa até escada Tudo isso que a bota se nasce Tava tudo arrumadinho, te avesse bem vinho E dia não te acontece Uma bagunça é tipo um furacão Uma bagunça, uma bagunça Uma bagunça é tipo um furacão Uma bagunça, uma bagunça É um droguido, tão bonitinho Quando te vê, ela é boa, um rabito É um droguido, tão bonitinho Quando te vê, ela é boa, um rabito É um droguido, tão bonitinho É um droguido, tão bonitinho É um droguido, tão bonitinho